Eita, aqui o café estava saboroso demais e você aqui na sala, esperando por a gente, mas o papo está muito interessante. Silvio Gessé, artista plástico, estava doido para encontrar com esse cara, rapaz. Poeta, conta para a gente. Então, você já está no mundo da arte há muitos anos, né? Como é que você avalia esse campo artístico do desenho no Brasil, hoje e aqui na região da Bahia? Bem, poeta, comercialmente falando, a arte sempre foi difícil mesmo, né? De você sobreviver da arte mesmo, né? Todas, né? Todas, né? As artes plásticas, ainda tem um detalhe, porque depende muito da condição das pessoas. Se adquirir um quadro hoje, a pessoa tem que estar com uma boa folga, né? A não ser que... Tem um dinheirinho guardado. Tem um dinheirinho guardado, porque vem sempre aquelas coisas da primeira necessidade, né? É. Mas, não é de todo ruim, não. A gente tem uns apoios, né? Às vezes você consegue ver exposição fora da cidade, fora do Estado, e você mostra a sua arte para outros centros, né? Eu tenho, na realidade, não posso me queixar muito, né? Eu tenho conseguido passar meus trabalhos, quer dizer, quando eu falo passar, não gosto de falar nem de vender, porque tem que vender, mas eu prefiro falar passar. Porque um trabalho, na realidade, é como se fosse quase que um filho seu, que você faz, e que você botou muita coisa sua naquela tela. Então, de repente, às vezes você passa um trabalho para uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você não conheça, mas, de repente, você fica até satisfeito. Quando brilha o olho da pessoa, você vê aquele sentimento de... A pessoa para adianta o seu quadro. De paixão. Aí você fica satisfeito. Poxa, esse quadro está bem encaminhado. Seria bom o professor de arte plástica na escola, você ver que a criança, ela gosta de pintar. Você chama a criança, faz um desenho. Ela faz três bonequinhos, dois maiores e um menor, quer dizer, o pai, a mãe e ela. Os bracinhos ali, mas ela tem vontade de desenhar a sua história, a sua vida. E com o professor de arte plástica na escola, seria outro mundo diferente na vida de cada estudante. Bom, a criança, na realidade, ela tem que ser melhor trabalhada. Por exemplo, quando você diz que o desenho da criança, a espontaneidade, ele representa logo a família. Olha a importância do desenho nesse contexto aí. Você imagina, por exemplo, que aquele primeiro cidadão que chegou naquela caverna e que pegou uma pedra e fez aquela inscrição na pedra, aquele risco na pedra, pode ir lá para cá, o que já não aconteceu com o desenho. Do desenho saiu o quê? A linguagem, as representações todinhas, a escrita, a evolução do ser humano. As pessoas que desenharam naquela época, elas consideram pessoas sagradas. Então, o desenho é para todo mundo. Tem pessoas, inclusive, talentosíssimas, que começam a desenhar depois de uma certa idade e desenham muito bem. E quando criança, que ela está totalmente inibida, porque Neymar até diz o seguinte, Neymar é um excelente desenhista, ele diz assim, a criança desenha como um artista, porque ela desenha desprovida de todo preconceito. Ela desenha com o coração, com a alma. Ele fala até para os arquitetos. Desenhe com a alma. Desenhe com uma criança. A criança não tem vergonha de desenhar nada. Desenha a família. Três tracinhos, o pai e a mãe, mas ela representa o que ela quer, na essência. Com o coração dela, ela vai e risca a mãe, o pai e ela no meio dos dois. Então, veja bem, como é que a gente pode pegar... Um sentimento familiar. Um sentimento familiar, né? Aí, como é que a gente pode deixar de fora, né? Da educação do jovem. O desenho. A música. Importantíssima. A música também. Artes plásticas. Artes cênicas. Tudo isso tem que estar envolvido para a criança crescer com mais qualidade. Com mais... Tendo mais conteúdo. E com mais possibilidade de dar bem na vida. Maravilha, Pô. É muito bom conversar contigo, né? Eu estou saboreando o mundo do desenho, das artes. E você que está aí, não sabe não que eu vou lá dentro tomar uma vinha do pote, mas volto já já com o Silvio Gessé. E você que está aí, não sabe não que eu vou lá dentro do pote.